E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Duggeras, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha crítica de Mussum, o Filmes. Sim, Mussum chegou nos cinemas já faz alguns dias, já estou um pouquinho atrasado com a crítica, mas cara, decidi trazer pra vocês porque eu não podia deixar de trazer esse marco aí de mais um excelente filme nacional que está nos cinemas, que as pessoas estão indo assistir, que é um relativo sucesso. Isso é muito importante e empolgante pra nossa cultura, pra nossa indústria. E eu quero falar pra vocês o que eu achei, se o filme é bom ou não, mas bora parar de enrolação e vamos pra crítica. Mussum, você é um palhaço? O maior palhaço que eu já vi. Será que eu fiz as escolhas certas? Você tem que aprender também, mano, que eu te ensino. Esse é o A. Um Trapalhão que se tornou Eterno. Ninguém pode roubar os seus sonhos. E antes de continuar com esse filme, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal. É sério, é muito importante, ajuda demais a gente chegar aí a um alto e avante, infinito e além. Então baixa um pouco, se inscreva e deixa o seu like. São maneiras de você ajudar e contribuir com o canal aqui, com o seu like, com a sua inscrição. E também se puder se tornar um padrinho ou um membro. São maneiras de você ajudar a gente um pouquinho a mais, beleza? Mas só o seu like e inscrição já acaba ajudando bastante. E bora falar desse filme que é dirigido pelo ator, né? Ele também é um ator, o Silvio Guindani, cara. Eu acho que espero estar pronunciando o nome dele certo. Que é um ator que a gente conhece bastante no cinema, nas séries nacionais e tal. E que é um cara que tá dirigindo também há um tempo, né? E que traz aqui o Mussum num recorte maravilhoso, numa biografia, né? Esses filmes de carreira, esses filmes biográficos que contam a história de um artista. E ele conta a história do artista segundo o que tá na moda fazer, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Que é resumindo alguns fatos, alguns pontos de passagem desse artista. No caso aqui, do Mussum. Mas o filme não fica só nesse formulaico, porque essa é a fórmula de Hollywood, né? Contar pequenas passagens da vida. Como se fosse quase um texto que você tá lendo de uma biografia escrita, ou de uma Wikipedia, ou alguma coisa nesse sentido. Porém, o que dá profundidade e, assim, subtexto e personalidade pra esse filme que precisava disso, é a direção e o roteiro, porque eles conseguem não só passar pelos anos e alguns acontecimentos da história do Mussum, mas trazer uma narrativa, contar uma história de verdade, saca? E apresentar um personagem que tem a sua evolução, tanto em tela quanto fora dela, né? E principalmente, por que a vida tá aí? Por que a gente vive? Sabe que isso é um dos pontos que o filme toca ali? Essa parte de ter ou não escolhas na vida, né? Se você pode ter escolhas na vida, meu querido e minha querida, se sinta um privilegiado. E saiba que alguém lutou muito pra isso, certo? Que alguém lutou muito pra você poder ter a opção de escolher fazer uma coisa ou fazer outra. Porque tem gente que não tem escolha, né? A gente sabe disso e o filme aborda esse tipo de assunto aqui. E o diretor vai muito bem, tanto na montagem desse filme, eu acho que o filme é muito interessante nesse sentido. Porque ele pega aqui, já começa com o Mussum atuando ali nos Trapalhões, fazendo uma esquete de humor e Pereirei Pão Duro. De repente o filme tem já uma parte dramática nos seus primeiros minutos e a gente vai pra infância do Mussum e vai acompanhando e intercalando infância, adolescência, vida adulta, né? E essa montagem acaba sendo importantíssima pra gente entender o filme como um todo e principalmente pra a dinâmica do filme, né? Funciona muito bem. E o roteiro do Paulo Cursino, que também é um dos pontos altos do filme aqui. Pra se diferenciar desses filmes que são só capítulos da história da vida, o roteiro consegue colocar aqui, além de pequenas passagens de outros artistas da história do Brasil, passagens da TV, do cinema, do samba brasileiro, de celebridades brasileiras, digamos assim, né? Personalidades do Brasil. Você tem também essa história de um menino que tem medo das escolhas que tá fazendo na vida, saca? E que ao mesmo tempo não sabe se tá tomando as decisões certas ou não. E por conta disso, ele vive numa eterna busca pela segurança, pelo próximo espetáculo, pelo próximo dinheiro. Tem toda uma questão ali que eu acho que o roteiro e a direção acabam trabalhando muito bem, saca? É um casamento que funciona muito bem. E a gente que muitas vezes pode reclamar de diálogos e coisa no Brasil por serem expositivos, eu acho que o roteiro nesse sentido tá bom demais e a direção acerta. Que bom que o diretor sabe muito bem o que é a parte da atuação. Então ele dá muito foco nesse sentido. Então os diálogos não ficam aqueles diálogos meio irreais e coisas que a gente não falaria, um texto meio que lido e não interpretado, saca? Então isso é bem gostoso no filme, cara, de verdade. Além de ser um filme completamente manipulativo, tá? Ele vai fazer você chorar. E eu acho que isso no filme não é o principal propósito do filme, mas ele sabe desses momentos. Não é à toa que ele tem dois ou três discursos aqui durante o filme e ele sabe que ele tá fazendo discurso, mas todos eles são muito bem feitos, assim, de verdade. Então as partes que são, digamos assim, emocionalmente ali carregadas e que são principalmente manipulativas, não fica ofensivo e nem passa do ponto, porque o filme sabe fazer isso de uma maneira leve. É uma dramédia brasileira num momento incrível, assim. Aproveitando a cultura brasileira pra falar do cinema, pra poder falar da música, pra poder falar, né, do samba, pra poder falar da novela, sabe, da TV. Então eu acho um filme muito fofo nesse sentido, porque a gente vê real personalidades passando e cruzando o caminho do Mussum, mas a gente vê uma coisa muito importante, que é a alegria desse menino. Esse menino que é interpretado por um garotinho maravilhoso no começo de infância, depois ele vira o Yuri Marçal, né, que tem toda, traz toda uma personalidade pra ele ali, que é maravilhosa, mas o Ailton Graça, o que esse cara faz nesse filme aqui com o Mussum, é maravilhoso, ele tá incrível, fantástico no filme. Além de ser a perfeição do Mussum na tela, ele consegue trazer a leveza de um dos trapalhões mais carismáticos e ao mesmo tempo um dos mais malandros deles ali, saca? E traz toda essa energia de um homem preocupado de verdade no que quer da vida, né, ao mesmo tempo que acaba se perdendo em alguns momentos, mas ele sabe muito bem o que ele quer. E ele é um homem que também depende muito da sua família, da base familiar, que é basicamente a sua mãe, né. Sua mãe que é interpretada aqui no começo pela Cacau Protássio, que faz a Malvina no começo ali, e logo nesses primeiros minutos ali que você encontra essa mãe dele, não tem como você não se emocionar. tem uma cena logo no começo ali de alfabetização e tal, bem interessante, é bem bonito, eu tipo, eu tava no cinema e tal, e a galera tava chorando, eu, inclusive, faz todo o sentido de quão representa a esperança de alguém alfabetizado dentro de uma casa que não tem gente alfabetizada, saca? O que isso pode causar na vida de alguém, a gente sabe disso, né, as primeiras pessoas que se formam dentro de uma casa, esse tipo de coisa, o filme também trata essa coisa, né. E a gente tem a Malvina já um pouco mais velha, que é quando a gente tem o Ailton Graça também, mais velho, né, fazendo o próprio Mussum, a gente tem a Neuza Borges aqui, e ela também é maravilhosa, super carismática, e a gente tem outras personalidades que vão aparecendo ali, a gente tem a Elza Soares, a gente tem a Alcione, saca? A gente tem um monte de gente ali, tipo Cartola e outras pessoas ali, que vão puxando esse Mussum, tanto pro samba, tanto pra vida artística, né, a gente tem, pô, o Grande Otelo, sabe, um personagem, o Grande Otelo no filme, não o Grande Otelo, porque Mussum é considerado um dos maiores artistas pretos, e um dos maiores comediantes pretos do Brasil, assim como o Grande Otelo também foi, e eu acho que é um filme que consegue mostrar o quão o Mussum era grande, mano, o quão ele tinha coisa pra fazer, de um grupo que era os Trapalhões, que era um dos maiores grupos do Brasil, o cara ainda tinha os originais do samba, ainda era grande e responsável lá, padrinho da Mangueira e tal, então é um cara que se desdobrou a vida inteira pra tentar dar conta de toda essa coisa, de toda essa vida, de todas essas possibilidades, e possibilidades e poder escolher é o que sobre esse filme fala também, te deixar escolher, né, de poder escolher alguma coisa, porque alguém lutou pra isso, e você tá podendo colher isso daí, sabe, então assim, acertar, errar, faz parte disso tudo, até o erro, você depois ir lá e corrigir esse erro, tudo isso são escolhas, e nem todo mundo tem esse direito, então, é muito bom, ter um filme que representa uma figura que foi embora tão cedo, aos 53 anos, e que deixou um legado tão absurdo, e que importante que é, que esse filme está no cinema, pras pessoas conhecerem mais do Mussum, as gerações mais novas, esse tipo de coisa, né, porque isso é bem legal, espero que as pessoas continuem assistindo, eu fui numa sessão que tava cheia, isso é bem legal, já na segunda ou terceira semana, que o filme tá em cartaz, e eu espero que você vá, se você não for assistir, porque a minha nota, pra Mussum, o filme não tem como, cara, eu chorei umas 4, 5 vezes, eu dei risada, eu acho que é o equilíbrio perfeito, entre o humor, sabe, e o drama, e, e, e consegue ainda assim, ser um, um momento histórico interessante, de acompanhar, eu queria ver, personagens ali, eu queria acompanhar a história, de personagens que estavam dentro do filme também, acho que o filme, tem uma produção maravilhosa, e consegue muito bem, representar, quem foi esse grande personagem, o Mussum aí, e eu acho que, é um filmaço, só isso que eu queria dizer pra vocês, 5 estrelas, pra esse filme, não tem o que tirar, não tem o que pôr, é perfeito, na minha modesta opinião, ao que se propõe, o filme cumpre, todas, as suas, etapas ali, e acaba sendo um filmaço, redondinho, produto nacional, foda, se o mundo fosse mais justo, ele teria mais chance, nos festivais, lá fora, a gente sabe disso, então, quero saber a sua opinião, se inscreva, deixa o like, por ter aqui, acompanhado a gente, agradeço muito, inclusive, vocês são maravilhosos, se puder dar uma assistida, nos outros vídeos aí, do canal, crítica de as marvelles, análise de séries, react de trailer, muitíssimo obrigado, agradeço, dá uma olhadinha, e a gente se vê no próximo vídeo, ou em algum outro, que você não tenha visto, beijos na bunda, valeu, até a próxima aí, tchau, tchau.